Então, Josimar, a Assembleia do OITPREV, ela faz o quê? A Assembleia Geral, onde não precisar a apreciação de contas do que é gasto, do que entra, de onde está investido o dinheiro dos servidores efetivos, os pensionistas e aposentados. A Assembleia é voltada para eles, né? E é muito importante a presença deles na Assembleia, onde nós vamos eleger o novo conselho, que é formado dois pelo Poder Legislativo e dois pelo Poder Executivo, que são indicados automaticamente, e mais seis, que são pelos membros que estiverem aqui presentes nos servidores, o aposentado e o pensionista, que quiserem participar, se propõem a participar e monta o novo conselho, que a partir de agora é o mandato de quatro anos. Todos os conselheiros vão ter que fazer a prova da certificação, que é uma certificação de qualidade, que faz a qualidade do RPPS, que é o OITPREV. Isso, hoje o fundo, ele tem um peso muito grande, né? O peso não, ele é uma importância muito grande dentro do município. Onde hoje essa caixa econômica está no nosso município foi porque também o fundo investiu nela, né? Então, houve bastante benefício para a população. Então, eu convoco, eu convido, na realidade, aos servidores e aposentados do OITPREV, que são servidores públicos aposentados e os ativos, para comparecerem amanhã, às 19h, aqui na Prefeitura Municipal, para a Assembleia. Aí a gente também vai falar sobre a prova de vida, ou esse ano nós vamos ter o censo, em novembro, né? Que é para ativos e inativos dos servidores municipais. Então, eu conto com a presença de todos vocês. Edivânia, em ser do funcionário público no município de Itiquira, tanto do Legislativo quanto do Executivo, funcionários de carreira, aquele concursado, obrigatoriamente, ele faz parte da OITPREV, que é o fundo que garante a aposentadoria destes funcionários. Como é que é a participação nas assembleias, no dia a dia, desses servidores que fazem parte deste fundo? Há uma preocupação por parte dos servidores, como é que está sendo gerido, como é que está funcionando, como é que funciona todo o procedimento? Ou é mais ou menos aqueles de sempre, que está sempre ali procurando, questionando, como é que funciona a participação dessas pessoas, que na verdade, a OITPREV gere o futuro delas? Infelizmente, Josimar, a nossa participação dos servidores, os inativos, alguns, se interessam, mas sempre são os mesmos. Nós fazemos assembleias, antigamente, a cada dois anos, né? Então, a partir do ano que vem, a gente vai começar a fazer anual para fazer a prestação de conta, e agora, a cada quatro anos, muda a presidência, o conselho. É muito pouco, é muito baixo. Nós somos 711, se eu não me engano, hoje, servidores públicos, e a gente não consegue trazer 20. Aí, sempre fica acabando sendo os mesmos, desde o início, desde 2010, acaba sendo sempre os mesmos que estão dentro dos conselhos, por falta de participação dos outros servidores, né? Eu afirmo aqui que nós, como servidores, tantos nossos ativos e os inativos, o fundo é nosso, é dali que sai a nossa aposentadoria. Precisamos, sim, participar, fiscalizar. Vim na assembleia, pelo menos, para saber onde está sendo gasto, o seu dinheiro, onde está sendo aplicado, porque nós só temos despesas, mesmo com aposentadorias e benefícios, aposentadoria e pensões, com a agenda que faz a nossa assessoria, o conspreve, que nós temos, que é a associação dentro da EMM dos RPPS, data-preve, que é a que dá o sistema para a gente, a gente paga o sistema para poder fazer essa aposentadoria, que é a única empresa no país que gera esse sistema, e uma internet que a gente paga porque, para nós, é melhor ter uma que só para nós, não usar a da prefeitura, devido ao sistema ser bem pesado. Então, não temos uma despesa muito grande, o que é repassado para nós, graças a Deus, não é ruim, mas o que falta é a participação dos servidores mesmo. É uma, vamos dizer assim, eles têm que entender que isso é muito importante. A vida final deles, a vida deles, está hoje dentro do ITPREV, então a participação deles é muito importante. Mas eu espero que esse ano, pelo que eu observei, tem muita gente interessada, pelo menos de vir na Assembleia. Já para mim, é muito gratificante. Não seria questão de conscientização também por parte do ITPREV, de fazer campanha de mobilização junto a esses funcionários? Às vezes porque passa desapercebido, porque o funcionário, às vezes, ele não se tocou ainda que isso é de fundamental importância e crucial para a vida dele, porque a aposentadoria futura dele está no ITPREV. Se, por um motivo ou outro, por uma má gestão ou outra, aconteceu uma quebradeira, a aposentadoria dele foi embora. Na realidade, em relação à aposentadoria, exemplo, o ITPREV faliu. Os que estão na folha do ITPREV recebendo como pensão e aposentadoria, passa a ser uma folha a parte a mais para a Prefeitura. Os que estão na ativa, se um dia o ITPREV falir, volta para o INSS. Mas tem essa preocupação, sim, mas até então, a quantidade que nós temos hoje dentro do fundo, a gente está conseguindo dar uma respirada boa, principalmente agora que é a emenda de 2019 a 103, que tirou os auxílios de doença e as licenças de maternidade da folha do ITPREV, a gente começou a respirar melhor, porque é o que mais pesava para nós. Então, agora nós estamos só mesmo com pensão e aposentadorias. Mas, realmente, uma coisa é que nós temos que divulgar mais. A minha intenção, como gestora, a partir do ano que vem, é montar o próprio portal do ITPREV, para os servidores entrarem, verem. Nós estamos com um projeto também de fazer uma pró-gestão para melhorar, dar um curso para esses conselheiros que estão vindo, para até mesmo eles saberem o que é e como é administrado o ITPREV. Realmente, os servidores, tem muitos que eles ficam muito perdidos em relação ao ITPREV. Desde quando foi criado, nunca foi parado para explicar para eles. Realmente tem essa falha. Mas eu já sentei com o prefeito, com o senhor Fabiano, nós vamos começar a trabalhar isso. Então, agora, esse ano, em novembro, nós vamos ter o censo, tanto para o inativo como para os ativos, até mesmo para poder atualizar os dados cadastrais deles dentro do órgão. Mas fica aqui para eles que nós vamos começar a fazer uma campanha mesmo, mais de divulgação. Ficou essa falha mesmo desde quando foi montado em 2010, eu te prego. Obviamente que esse dinheiro que é descontado do funcionário, ele vai para uma conta X. Só para a gente entender, para a gente compreender e para aquele funcionário também que não compreendeu. Esse dinheiro, ele é aplicado? De que forma que ele é aplicado? Quem decide aonde esse dinheiro vai? Ou já quando foi criado o ITPREV, já havia-se definido aonde que esse dinheiro pararia, onde ele ficaria, como é que ele ia funcionar, até mesmo para ele continuar gerando dividendos para, lógico, garantir essas aposentadorias futuras? Não, sim. Nós hoje, todo o dinheiro que é arrecadado, eles vão para a conta de fundos de investimentos. A gente tem aplicação no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Cicrede daqui de Tiquiri e no Cicrede de Ouro Branco. Por que alguém questionar? Por que esse Cicrede de Ouro Branco? Eu tenho pensionistas aposentados lá que precisam receber. Como lá é o único banco que tem na cidade, então nós aplicamos dinheiro lá também para poder ajudar o banco a se manter lá. São todos em fundos, no que eu digo, com aplicações em bens do governo federal. Então, a gente aplica só em notas do governo federal. Então, a maioria do nosso dinheiro fica mais no Banco do Brasil e na Caixa por serem órgãos federais. Então, tudo o nosso que é aplicado é dentro do dinheiro, tudo gerado pelo governo federal. Esses fundos hoje, Edivane, você pode dizer para a gente, mais ou menos, sem ser especificamente o número exato, hoje, mais ou menos, a gente prevteria quanto em carteira? Hoje, mais ou menos, a gente deve estar em torno de uns 40 milhões ou mais, tá? Então, até que a Assembleia agora já vai vir com o número exato até dezembro de 2023. A gente pode pensar assim, ah, é muito dinheiro, é um volume muito grande, mas é um dinheiro a longo prazo, né? Quanto mais as pessoas forem aposentando, mais esse dinheiro vai sendo retirado. É feito um cálculo atorial a todo ano, por exemplo, do ano passado, aí faz estimativa de 35 anos o cálculo atorial. Ele aí já vem avaliado, é a pessoa que, em relação à aposentadoria, pensão, então, é 35 anos feito esse cálculo. Aí sobe o patronal, não sobe o do servidor que nós pagamos 14%, né? Mas o patronal sempre tem uma variação, ou a maior ou a menor. E na emenda de 2019, ele passou a pagar o patronal 14%, igual a nós, servidores. E hoje já está em 24,50. Então, ele teve um aumento bem gratificante, a arrecadação nossa aumentou bastante. Devido agora, com o novo concurso, com a entrada dos novos servidores, para o ITPREV foi bem melhor, que a arrecadação melhorou, mas também tem esse cálculo atorial, os 35 anos. Eu não sei as pessoas que estão entrando, que estão vindo na bagagem dela. Tem pessoas que podem trabalhar daqui 10 anos e se aposentar com tempo de contribuição de 30. Porque eu não sei o que ela trabalhou lá atrás, o que ela contribuiu lá no INSS, você entendeu? Então, é por isso que é feito o cálculo atorial anualmente, para ver esses 35 anos que a gente vai ter essas despesas, né? Então, é programado essas despesas. Você falou da questão do patronal, só para a gente esclarecer. Da mesma forma que o funcionário paga, o município paga também a mesma quantia. Como você disse, agora está nos 14%, né? Ou a mais ou a menos. Hoje, o patronal hoje está 24,50. Então, ele vai subindo anualmente. Tem uma taxa que faz o cálculo, o atorial faz, e esse ano vai pagar tanto. Então, começou em 2019, eles estavam pagando 27. Com a emenda 103 de 2019, igualou 14% tanto para o patronal como para o servidor. E o patronal todo ano foi subindo. O que não sobe é o do servidor. Nós pagamos 14% hoje, que às vezes os servidores não sabem, para não pagar o pedágio igual o INSS paga. O INSS paga 8% e nós pagamos 14% para não precisar de pagar o pedágio. Quando eu vou aposentar com 25 anos, no INSS você não aposenta mais a especial. Você tem que ter a idade, dependendo de cada caso, né? Tem umas regras lá que você tem que seguir. Mas hoje o INSS você tem que pagar um pedágio. E o ITPREV, para não pagar esse pedágio, nós passamos a pagar 14%. E o patronal hoje, ele está, ele conforme os anos do cálculo autorial, ele foi subindo. Está pagando 24,50 para nós. 24% e meio, né? Só para a gente reforçar então, Edivânia. Sexta-feira, a partir das 19h, auditório da Prefeitura Municipal, teremos a Assembleia Geral da ITPREV, então, só para reforçar novamente o convite. Sim, eu convido a todos os servidores inativos de Itiquira e Ouro Branco para comparecerem aqui no Paço Municipal, na Prefeitura Municipal, às 19h, para a Assembleia. A prestação de contas, né? Vai ser falado sobre a prova de vida, que a partir de agora ela vai ser anual. E também sobre o censo, né? E a prestação de contas para vocês, servidores e nativos, ficarem cientes de quanto nós temos, né? De tudo que quer ser no gasto. Conto com a presença de todos.